Bom dia, estamos começando agora o Jornal Notícias Pombal. Está acontecendo o projeto na Escola Maria Menezes, bairro do Pombalzinho. Essa horta é para incentivar e limpar toda a limpeza. Bom, minha repórter Camila tem mais informações. É com você, Camila. Bom dia, Raniel. Estamos aqui na horta da Escola Maria Menezes, com o objetivo de mostrar o que os alunos estão fazendo para preservar a horta escolar. Agora passarei para a repórter Emily, que entrevistará algum professor daqui da escola. Bom dia, Camila. Eu estou aqui com o professor Pedro Lima, que criou essa horta na Escola. Pedro Lima, professor, como foi a ideia de criar uma horta nesse colégio? Essa horta é para incentivar o aluno a fazer a horta doméstica. Esses alimentos têm alguma utilidade na merenda do colégio? Sim. Ela é distribuída também para os alunos e também para a merenda escolar. Bom dia. Estamos aqui. Estou aqui com o Galileu, na Escola Maria Menezes, aqui na horta. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. O que motivou vocês escolherem a horta do Pombalzinho para revitalizar ela? Bem, a horta do Pombalzinho, ela ajuda os alunos a cuidar do meio ambiente, ensina eles a plantar, a colher, a cuidar da horta. E também eles podem pensar em fazer sua horta em casa, uma horta doméstica, sem agrotóxicos. E também espero que com esse vídeo outras escolas também adotem uma horta. Qual o recado que vocês querem deixar fazer nessa horta? Conscientizar mais as crianças, os adolescentes aqui da escola. Eles gostam de participar, eles ficam muito motivados e levam esses aprendizados também para a casa deles. Wesley, você que é um dos principais realizadores dessa horta, o que você acha que mudou no seu colégio depois dela? Mudou o desenvolvimento dos alunos com as hortas, que o professor, cada aula, leva uma turma para a horta, para cuidar da horta. Ações como essa deixam o mundo muito melhor. Agora é com você, Raniela. Vários grupos de ambientalistas e comunicadores estão lá agora no açude, mostrando a limpeza e como preservar a limpeza do meio ambiente. Agora, com a repórter Ana Elvira, vamos saber sobre as informações da limpeza do açude. Bom dia, estamos aqui no açude Ribeira do Pombal para cobrir a ação de conscientização feita pelos ambientalistas do grupo Jovens Comunicadores. Vamos falar agora com o Jorge, o ambientalista. Jorge, explica um pouco dessa situação, dessa poluição. O principal causador da poluição do açude foi, na verdade, o esgoto, mas outros vários motivos causaram essa poluição. O descarro de lixo também é um fator relevante nessa poluição, mas o principal mesmo é o esgoto. Agora vamos acompanhar o ambientalista Jorge na conscientização dos moradores. Bom dia, gente. Bom dia. O seu nome? É José. Dona José, a gente está fazendo trabalho com a conscientização com os moradores daqui da redondez do açude. E a gente está dando algumas orientações também para não jogarem lixo, cortarem as redes de esgoto que caem no açude. É isso mesmo, acabar com o esgoto e o lixo. E eu vou fazer uma pergunta para a senhora. O que é que mais incomoda a senhora no açude? É o cheiro, é o esgoto, é o lixo? É, mais o lixo, né? O lixo? É, e o esgoto também. O esgoto incomoda mais. Então a gente está recomendando vizinhos que têm rede de esgoto ligada para lá, a senhora da orientação de cortar, parar o lixo, botar o lixo no lugar certo do lixeiro carregar e é isso mesmo. Obrigado. Beleza. Obrigada a vocês. A gente está fazendo trabalho de conscientização dos moradores do arredor do açude e a gente está recomendando cortar a rede de esgoto, quem tem esgoto ligado diretamente nas casas, parar de jogar lixo no açude, jogar lixo no lugar certo, onde os garipaços podem limpar. E vou fazer uma pergunta, o que é que mais incomoda no açude? O que mais incomoda no açude é o odor, né? Que é o mau cheiro. Isso vem devido às pessoas não terem fósseis em suas casas, entendeu? Faz a ligação direta do banheiro no açude. Além dessas pessoas, também tem um outro esgoto, que é o esgoto das ruas, né? Que tem ligação direta com o açude, que as pessoas fazem a ligação. Dos comércios também, que não vem só dessa rua, vem de outra rua. O que deveria ter aí é um investimento, as pessoas fazerem as fósseis, né? Também é um investimento da prefeitura em pedir e solicitar que as pessoas façam as fósseis e eles buscarem junto ao governo, né? Ao governo estadual ou federal, fazer uma junção. Agora o que deveria haver seria uma conscientização dos governos para fazer uma limpeza desse açude e colocar peixe, entendeu? E aí ficaria uma área de lazer para tanto os moradores como os visitantes que viessem visitar a nossa cidade. Olá, eu sou a repórter Letícia. Eu estou aqui acompanhando a conscientização dos ambientalistas aqui no bairro Pombalzinho, no açude. Estou aqui com a ambientalista Ana Maria. Ana Maria, para você, o que é preservação ambiental? A preservação ambiental é muito importante, porque a partir do momento que desmatamos a natureza e poluímos o meio ambiente, estamos não só prejudicando o meio ambiente, mas a nós mesmos. Então o primeiro passo para vivermos em um mundo melhor e limpo é conscientizar os moradores e a sociedade para que eles não poluam mais o nosso meio ambiente e garantir o futuro dos nossos jovens. Obrigada, querida. Olá, eu sou a repórter Eliane e estou com o ambientalista Carla. Carla, por que vocês estão fazendo a limpeza no açude? Porque a gente deve preservar o açude, que é um patrimônio público e conscientizar os moradores do que está acontecendo. Ok, obrigada. Oi, Ed, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai estar entregando uma carta para o prefeito, pedindo melhorias para a cidade e principalmente para a região do açude, que é a região mais sólida. A gente queria saber se você tem alguma opinião, algum pedido para a gente colocar na carta. Tem um. Sobre esse açude aí, o mau cheiro, esgoto cai tudo aí para dentro, tem peixe, jacaré, tudo morrendo. O esgoto cai dentro aí, é isso que eu queria que o prefeito faça alguma coisa aí. Quando um enche, alaga tudo aqui, os fundos da escada, a água vem para cá e tal. É isso que eu pudesse, que ele pudesse fazer alguma coisa aí desse açude. O mau cheiro, mosquita, a dengue tem muito, lixo, que ele pudesse fazer alguma coisa, cortar a rede de esgoto, é que eu pretendo ele fazer isso para a gente. Esse projeto é realmente importante para a sociedade. Vamos falar agora com o Elis. Elis, o que você acha desse projeto? Você acha que vai dar certo, que é importante para os moradores desse local? Com certeza. O projeto pode colaborar muito na cidade e tudo. Todos os visitantes que chegarem, podem chegar e ver a cidade mais bonita. Então é importante que os moradores continuem nisso, né? Para poder deixar a cidade cada vez mais bela, para os visitantes poderem vir. Aniele, é com você aí no estúdio. Esse foi Notícias Pombal, encerramos por aqui. Bom dia. Notícias Pombal, encerramos por aqui. Mas ele vai cantar. Não tem que pagar outra vez. Eu tive que fugir. Mas ele vai cantar. Eu tive que correr. Para não me entregar. As loucuras. E não é bom ainda é você. Aleluia, não tem que esquecer. Eu não vou, posso chorar. Amém.